A CIDADE NO BRASIL 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 ETERNO A CIDADE NO BRASIL 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 Do quilombo dos calmares, onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das torrentes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz e guerra Todo o povo desta terra O povo desta terra O povo desta terra Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pegou a noite de ar É bem surdecedor Mas que agonia O meu trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Eu sou apenas como um sol sabedor Pegou a noite Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus É bem surdecedor Eu sou apenas como um sol sabedor Ah, meu Deus Mas que agonia O canto de alegria Eu sou apenas como um sol sabedor Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu sou apenas como um sol sabedor Oh, meu Deus Obrigada, Luana É sempre um grande prazer estar contigo, meu querido Obrigada, Luana Obrigada, Luana